Um jovem estilista de apenas 26 anos está revolucionando o mercado da malha. É isso, Alexandra? É isso mesmo. Muito bem-vindo, Renan. Obrigado. Bom, Renan é dono, estilista e cabeça e mentor da Trendit, que é uma marca de apenas 3 anos, paulistana. E ele faz um uso muito contemporâneo e urbano da malharia. Renan Serrano. Estamos todos de Trendit. Os dois, né? Bem-vindo. Obrigado. Renan, difícil fazer moda hoje em dia? Qual o barato? Por que você entrou nessa? Moda é o maior tesão que eu tenho na minha vida. É muito bom de fazer. Eu tento trazer um pouco da vivência que eu tive, desde pequeno, de ver os outros estilistas fazendo, porque meus pais, eles tinham uma estamparia. E eu meio que, tipo, fiquei como herdeiro na responsabilidade, que foi bem pesada, de tocar esse negócio pra frente, fazer acontecer. Então, eu consegui ter o olhar do mercado de fora pra entender o que o mercado tinha de carência e como eu poderia passar a identidade do meu dia a dia, que é viver em São Paulo, que é trabalhar e ter família, tudo ao mesmo tempo. Rapaz, você, com 26 anos, é pai de uma criança de um pouco mais de um ano, né? Do Bernardo Serrano. Então, daqui a pouco, teremos trend para kids. Com certeza, ele já usa a coisa nossa. E quais são, Renan, pegando o que você falou, a carência do mercado hoje? A malharia, a gente percebe que o consumidor, ele acha que a malharia é uma coisa assim, que é uma coisa que tem que usar e bater. Na verdade, é um dos tecidos mais delicados que tem, talvez até quanto ou mais delicados que a seda. Então, a gente comecei a perceber isso e que as pessoas querem usar a malharia porque ela é leve, ela é confortável, ela é despojada. Você consegue usar pra trabalhar, pra apresentar um programa, né? E pra sair com os amigos ou ficar em casa no fim de semana, brincar com os filhos. E é muito tropical, né? Com certeza. Com um tecido muito... Confortável, né? Você pode usar uma malha um pouco mais pesada pro inverno. Você usa 100% algodão ou você já faz essas misturas tecnológicas? Na verdade, eu consegui apoio de muitas tecilagens, que estão vendo o meu trabalho. Então, a gente tá começando a construir tecidos exclusivos. No caso, esse foi o primeiro que a gente desenvolveu. E qual que é a composição dele? Ele é um misto de viscose poliéster e elastano no próprio fio. Então, aqui na estampa, a gente faz isso pintado manualmente. É, uma estampa, não tem uma costura aqui. Exatamente. E, Renan, bom, você estava falando das necessidades do mercado, né? Certo. Quer dizer, hoje em dia, a moda no Brasil, ou malha no Brasil, é um tecido muito popular. Você acha que encontra alguma dificuldade pra você ampliar a sua venda de multimarca, por exemplo? Na verdade, a gente tá conseguindo conquistar muito o mercado por conta disso. Por conta de inovar uma coisa que as pessoas precisam muito. Ótimo. Queria pedir pra chamar o desfile do Renan, o último desfile que ele fez. Ó, vamos falar com as imagens assim, pra as pessoas entenderem melhor. Você fez um... Eu assisti esse desfile de pet, esse é o desfile da coleção que tá hoje nas lojas. Além da chuar a multimarca aqui em São Paulo, onde mais você vende? A gente vende na Cartel e na Dona Coisa, no Rio de Janeiro. Tá, você vende online? Vende online na Farfetch.com Online na Farfetch.com Qual que é a média de um preço de uma peça sua? Uns 350 reais. Ô Renan, e você fez uma silhueta muito mais alongada pros meninos. Você desfila masculino, né? Esse foi desfile masculino. Qual que é a sua venda pra... de percentagem pra homem e pra mulher? Muito engraçada, porque... Falando de gêneros e idades, a gente não consegue parametrizar. As pessoas percebem que, por ser um produto novo, a gente atinge uma senhora de 80 anos com o mesmo produto de um cara de 25 que compra. É. Porque ela sente a inovação. Essa camiseta, por exemplo, tá muito parecida com o que você usou. Hoje mudou tudo isso, né? É, é a mesma. Quando você cria, você não cria pensando, ai, uma mulher assim, assim, assado, ou um homem assim, assado. Você não pensa mais assim, né? Não, eu penso como pessoa. Eu penso que eu tô criando pra uma pessoa como eu, que tenha as mesmas vivências e experiências, talvez, peculiares, dentro desse universo globalizado, né? Então, a gente evita pensar no consumidor como um consumidor generalizado. E qual que é a peça sua que faz mais sucesso? Essas com transparência, que são todas pintadas a mão. As do Thule. Na verdade, são o Devoré. Então, é o Devoré. O Devoré. Entendi. Mas isso aqui não é Thule? Não. Essa é a composição que eu te falei, viscose poliastroelastano. Ah, isso é. Entendi. Então, é um ácido que corrói isso. Uma camiseta pode virar um vestido, Renata? Muito interessante. Exatamente. A minha é um vestido? Sim. Você fez essa silhueta mais alongada, né? Eu fiz mais alongada porque eu acho que o bloco, camiseta, calça, hoje em dia, ele está muito estereotipado. Se a gente pensar nos anos 80 para o 90, quando passou a calça do umbigo para baixo, para a cintura baixa, imagina as pessoas relutando contra essa transição. E hoje, como a gente olha, nossa, a gente não consegue voltar daquela maneira que era. E a transição do futuro é essa. A gente tem que acompanhar. Tem as pessoas que vão estar na frente, tem as pessoas que vão ficar para depois. Moda é uma indústria contemporânea? Com certeza. A gente tem que estimular o novo, que é o principal do nosso trabalho na Trending, a inovação. Muito bem. Bom, o Renan tinha um desfile anunciado para sexta-feira na Casa de Criadores, que é o evento que todos nós conhecemos ele, ele desfilou lá. Esse desfile foi prorrogado, vai ser dentro de uma galeria de arte, a gente informa aqui quando vai ser nos próximos dias. Mas vai ter dois looks desfilados no projeto? É, um projeto que se chama Novos Olhares. A gente chamou duas pessoas, um deles fez um filme novo sobre cegos, e o outro tinha muito baixa visão. O que eu falei para eles era para eles fecharem o olho, imaginarem desenhos e pintar. Então, de olhos fechados, eles imaginaram o desenho que estavam fazendo, e a gente percebeu que ficou um produto muito mais sensitivo do que visual. Muito bem. Vamos conferir a de perto na sexta-feira. E para a gente finalizar, pedi para colocar um Instagram do Renan. E Renan, muito obrigada por todo mundo te seguir, todo mundo acompanhar. Esse é o Renan com a mulher do Rick Jones, que seria o estilista, né, que eu acho que é um ritmo que você se inspira, né? Na verdade, ele não me inspirou, respeito. Respeito, eu também respeito muito ele. Respeitar o trabalho das outras pessoas. Você tem uma linha ali, meio que se fosse juntar o mundo em grupo, você estaria naquele grupo, e ele é fantástico. Com certeza, é o grupo Avangardé. É isso mesmo, Avangardé. Muito obrigada. E bom desfile. Obrigado. Isso aí, Renan Serrano, que está, como você viu aí, revolucionando o mercado da malha aqui no Brasil com 26 anos apenas. É um dos queridos. Três anos de marca. Exatamente, três anos de marca. Estava falando que começou com ele e mais uma pessoa para ajudar. Hoje ele tem dez pessoas na empresa. É isso aí. Obrigada, Renan. Obrigada. A coluna Moda e Negócios está aqui no Band News TV todas as segundas, quartas e sextas, quando a Alexandra Farah traz todos os detalhes do mercado da moda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.